Fala galera aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar eu quero falar do último teaser anunciado hoje de manhã pela Epic Games Olhem só essa imagem, mostra a skin do Raptor, digamos que com o braço e a mão do Homem de Ferro E na descrição eles colocaram a mesma coisa que nos outros teasers anunciados nos outros dias Custe o que custar e a data 25 de 4 de 2019 que é amanhã Então manos, fiquem ligados porque amanhã junto com o lançamento do filme Vingadores Ultimato Será lançado no Fortnite alguma parada bem bacana com relação aos Vingadores E muita gente está comentando que as skins agora não vão ser lançadas Já que nenhum teaser mostrou realmente os heróis, mostrou somente os itens dos heróis No primeiro teaser mostrou o escudo do Capitão, no segundo o Stormbreaker do Thor E hoje o braço do Homem de Ferro Então é bem possível que na verdade seja um modo por tempo limitado Onde a gente vai poder jogar com os itens dos heróis E vai poder usar os poderes desses heróis e dos Vingadores O que vai ser muito, muito bacana Mas é claro que nada foi confirmado pela Epic Games Então não temos como saber exatamente o que vai ser lançado no jogo amanhã Nenhuma possibilidade pode ser descartada aqui As skins dos heróis ainda podem sim ser lançadas no jogo Os itens serem lançados na loja E no vídeo de ontem eu comentei que também pode chegar a um evento no jogo Onde você completa desafios e ganha recompensas gratuitas jogando esse novo modo dos Vingadores E olhem só essa concept Foi criada pelo usuário Pine e ficou bem bacana Ele colocou o escudo do Capitão América com uma mochila A picareta do Thorne ou Stormbreaker com uma picareta no jogo Recompensas bem interessantes desse possível evento que chegará no jogo amanhã Mas como eu disse, nada foi confirmado pela Epic Games Só apenas opiniões e teorias da galera a respeito dos teasers já anunciados Mas olhando os teasers fica mais evidente ainda que chegará o modo de jogo Onde você poderá usar os poderes dos heróis Mas enfim, deixem embaixo nos comentários se você está muito ansioso para amanhã Porque vai chegar no jogo com certeza alguma parada muito, muito legal, tá ligado? Imaginem só também se nesse modo onde você usa os poderes dos heróis Você também consegue usar os poderes do Thanos, tá ligado? Porque o Thanos foi lançado no ano passado no modo do Thanos E ele ainda se encontra nos arquivos do jogo Então imaginem se amanhã esse modo seja lançado Em que alguns jogadores serão os heróis e um jogador vai ser o Thanos Isso é muito louco, tá ligado? E para quem quer saber o horário da atualização Já foi anunciado pela Epic Games Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter oficial do Fortnite Explosão, Snap e Explosão O equilíbrio foi restaurado A manutenção para o patch 8.5 começa amanhã 25 de abril Às 6 horas da manhã no horário de Brasília Então amanhã logo cedo estarei trazendo todas as novidades Da atualização do patch 8.5 Que promete muitas coisas interessantes Principalmente dessa parceria com a Marvel, tá ligado? Amanhã finalmente vamos descobrindo o que vai ser lançado no jogo Com relação aos Vingadores Se vai ser um modo jogo, itens na loja, um evento Enfim, só amanhã mesmo para descobrir Então fiquem ligados no canal porque amanhã com certeza terão vários vídeos Enfim, rapaziada Outra novidade é sobre o modo 1v1 Exatamente Uma coisa que a galera está pedindo muito há muito tempo mesmo É o modo jogo Onde você consegue jogar um contra um, tá ligado? Famoso 1x1 E é o seguinte Há mais ou menos um mês atrás Teve aquele pergunte e resposta do modo criativo, tá ligado? Onde o pessoal da comunidade perguntava coisas Que a Epic Games está planejando trazer no modo criativo E um usuário perguntou o seguinte Se eles planejam trazer algum dia um modo tipo 1v1 Para praticar o PVP Com o matchmaking E o membro da Epic respondeu o seguinte Que sim Eles planejam trazer um modo chamado duelo Que é para 1v1 E o vencedor permanece Ou seja, pelo que eu entendi No futuro Eles vão colocar no modo criativo um modo jogo Que é 1v1 Só que não terão somente dois jogadores Vão ter, sei lá, cinco jogadores, tá ligado? Só que somente dois vão estar duelando lá Obviamente um contra um E quem vencer esse duelo Vai permanecer E o outro, né? Que está guardando na fila Pode-se dizer assim Vai entrar no lugar do perdedor E assim por diante É um negócio que eu achei bem interessante mesmo Atualmente já tem como sim Você jogar um V1 no modo criativo É super fácil É só você chamar um amigo seu Ou conhecer alguém numa partida E chamar o cara para o X1 Mas Se existisse um modo específico Para esse 1x1 Com jogadores na fila Ia ser muito mais interessante E além disso Você não precisaria depender de um amigo Ou de alguém conhecido, tá ligado? Porque de vez em quando Você quer jogar tipo um V1 E seu amigo não quer Então você acaba nem jogando E se existisse esse modo Vários jogadores entrariam na partida E todo mundo que está afim de jogar um V1 Iria jogar, tá ligado? Vai ser muito mais interessante E com certeza Eu acho que vai fazer bastante sucesso Já que um V1 é uma parada que a galera gosta bastante De praticar E isso continua apenas por enquanto Nos planos do Epic Games Mas eu espero que em breve Eles lancem esse mapa exclusivo Para um X1 Aí no modo criativo Então já deixe aí nos comentários Se você gostaria ou não De ver essa novidade chegando no jogo E bom rapaziada Agora eu quero falar sobre uma notícia Bem interessante E bem polêmica Olhem só Fortnite Produtores podem estar a trabalhar Mais de 100 horas por semana O ritmo avassalador No qual se adicionam novidades ao Fortnite Como novos modos de jogo Armas Avatares Ou eventos limitados Tem se provado vital Para manter essa licença No topo do entretenimento digital Porém Uma nova reportagem do Polygon Asegura que fontes próximas do estúdio Denunciam semanas de trabalho de 100 horas Que são impostas da equipe Por detrás desse fenômeno global Um funcionário anônimo da equipe Chega mesmo a afirmar Que trabalha 70 horas por semana Todos os afetados Foram obrigados a proteger sua identidade Para não quebrar o contrato De confidencialidade com a Epic Games Olhem só o que esse funcionário falou Há pelo menos 50 a 100 colegas Nas mesmas condições Conheço pessoas Que dedicam 100 horas por semana Ao trabalho O mesmo funcionário Ter ainda admitido Que o estúdio Oferece férias ilimitadas A quem precise Mas diz que isso não serve Para muito Se tira alguns dias de férias Para mim A minha carga de trabalho Vai recair sobre outra pessoa E ninguém quer ser Esse tipo de pessoa Afirmou o funcionário E ele confessou ainda Que a Epic Games exige Que qualquer problema Seja resolvido No instante Em que é detectado Essa rapidez de reação Permite solucionar problemas Em horas Mas segundo ele A custa da saúde dos funcionários Porém Ouvindo outro lado da história Um porta-voz do estúdio Falou com o Polygon Tendo reconhecido Que o sucesso inesperado Do Fortnite Lhes colocou certas dificuldades E que todo o grupo Trabalha muito nesse E outros projetos da Epic Tendo clarificado Que situações como esta Das supostas 100 horas de trabalho São muito raras E que a empresa Faz de tudo Para evitar Tipo assim Não temos confirmação De que realmente Vários funcionários Chegam a trabalhar 100 horas por semana Aí no estúdio da Epic Mas se isso realmente For verdade É uma notícia muito triste Porque quem já trabalhou De funcionário numa empresa Ou quem trabalha Hoje em dia numa empresa Provavelmente Já deve ter se oferecido Para trabalhar mais horas Durante uma semana Tá ligado Você fala assim Ah sei lá Eu quero trabalhar no sábado Agora no domingo Para tentar ganhar aquela moral Na empresa E tentar evoluir E isso é normal Porém Isso é uma parada Que a pessoa se oferece E é diferente Nessa declaração aqui Dos funcionários Dá para ver Que parece uma tortura Tá ligado Parece que eles são obrigados A ficarem trabalhando Muitas horas por semana Dentro do estúdio Da Epic Games Como eu disse Não temos confirmação De que realmente Isso é verdade Mas se for É um negócio bem triste Que por trás Do sucesso do Fortnite Tem muitos funcionários Dando a vida Literalmente Para o sucesso Tremendo Desse jogo Eu acabei de fazer As contas aqui Na calculadora Porque eu sou incapaz De fazer mentalmente E 100 horas de trabalho Por semana É praticamente 15 horas de trabalho Por dia Contando o final de semana E isso é um absurdo Sendo que a média De horas de trabalho Por semana Da população É de 40 a 45 horas Mais ou menos E 100 horas É mais do que o dobro Se isso realmente For verdade Eu espero mesmo Que a Epic Games Tome providências Quanto a isso Então deixe embaixo Nos comentários O que você achou Dessa notícia E também comente Se você gosta Que eu trago aqui no canal Esse tipo de notícia Diferenciada Obviamente Relacionada com O Fortnite E por fim Curiosado Eu quero falar Sobre os desafios Da semana 9 Eles serão somente Lançados amanhã Na quinta-feira Mas todos eles Já foram encontrados Nos arquivos do jogo Só que um detalhe É que muitos deles São repetidos E amanhã Vai ter atualização Então é muito Muito provável Que a maior parte Deles aqui Seja alterado Na hora do lançamento Mas a princípio São esses desafios aqui O primeiro deles É para você colocar Uma fogueira Ou um launchpad Em diferentes partidas O segundo desafio É para você construir Estruturas 250 no total E o terceiro É para você vasculhar Entre uma escutilha misteriosa Uma gigante de pedra E uma carroceira precária Outro desafio Possui três estágios O primeiro estágio É para você visitar Cruzamento da sucata E o bairro Na mesma partida O segundo estágio Visitar parque agradável E cratera empoeirada Na mesma partida E o terceiro estágio Para você visitar Aldeia alegre E margens esnobs Na mesma partida E esses dois últimos desafios Que eu acabei de falar De vasculhar E também esse aqui Que possui três estágios Se eu não me engano Já foram lançados Há um tempo atrás Então é bem provável Que amanhã Eles sejam alterados Outro desafio vazado É para você Vasculhar baús Em minas matreiras Ou em cabana solitária Causar dano a oponentes Enquanto você anda Num veículo E eliminar oponentes Com itens explosivos Mas como eu disse antes Muitos desses desafios Já foram lançados Então é bem provável Que amanhã Muitos deles Sejam alterados Ok? Mas de qualquer forma Amanhã logo cedo Estarei trazendo também Um vídeo de como resolver Desafios Aqui da semana 9 Então fiquem ligados Aqui no canal Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Se você está muito ansioso Para o lançamento Do update de amanhã Que vai chegar Essa parada Dos Vingadores No jogo E também se você Apoia ou não Ter um mapa exclusivo Para um V1 Aí no modo criativo E se você gostou E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles se querem Sabendo dessas notícias E novidades E para eles se querem Ligados aqui no canal Porque amanhã Estarei cobrindo Todas as novidades Do patch 8.5 Que promete Muita coisa bacana Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui